Bom dia, bom dia, bom dia o pessoal de casa, o pessoal aqui presencial. Segunda-feira, 30 de agosto, estamos aí finalizando o nosso mês de agosto, nossa semana de teste, amanhã, último dia de agosto, na quarta-feira, já iniciando setembro. Falar nisso, na quarta-feira, nosso teste de geometria, na plataforma. Então, com isso, nós vamos finalizar hoje as atividades propostas do livro de geometria para a gente poder iniciar, após o recreio, o conteúdo de matemática. Matemáticas já fizeram o teste, lembrando que os testes, os meus, né? Matemática e geometria valendo 8 pontos, 2 pontos do caderno de questões da FTD. Quem não trouxe, trazer, porque eu já vou fechar hoje a nota de matemática e quarta-feira estarei fechando a de geometria, tá? Geometria, nós vamos para o módulo 3, página 168. Já vou colocar mais uma vez aí o conteúdo do teste, nosso teste na quarta-feira. É o capítulo 8, né? Área de polígonos. Já colocamos todas as observações importantes no caderno. O que não está no caderno, nós já fizemos a atividade complementar aí no livro. Também tem no livro tudo direitinho. José, você já entregou a sua prova de matemática? Já fez o teste, né? Hein, José? É, tá? Colocou na aula e não prestou atenção. Vamos lá, então, que eu vou compartilhar aqui para vocês, tá? Olha só, na letra A nós já falamos, né? Dividimos ali o epiçágono em seis triângulos e calculamos o valor. Aqui, decomponha os polígonos apresentados em quadriláteros ou triângulos. Oi, professora. Oi, José. Eu estou perguntando se você já fez a sua prova e já entregou a tia Bete. Professora, eu estou com a minha prova aqui, eu vou entregar hoje. Ah, tá bom. Ah, amanhã você não vai dar aula, não? É, amanhã eu vou ir à aula, mas talvez meus pais saiam de casa hoje, entendeu? De tarde, eles dão uma passadinha aí. Ah, qualquer coisa você traz amanhã, não tem problema, não. Tá bom, obrigado. Porque a tarde eu estou aqui mesmo, amanhã você me dá. Tá bom, tá bom. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, na letra B, para a gente determinar aí. Qual página? Página 168, vamos separar em triângulos. Separa aí com lápis. Oi? Bom, vocês são muito abençoados. Ó, nós separamos aqui em oito triângulos, né? Então, vamos calcular a área desse triângulo, depois a gente multiplica por oito. Base igual a quatro. E a altura desse triângulo vai ser o quê? A metade de 9,66. Então, aqui, ó, a altura é a metade de 9,66. Que é igual a 4,83. Oi? Ó. 4,83. É, eu tô falando, a base desse triângulo é 4, já tá aqui embaixo. E a altura é metade da altura do hexágono, do octógono, na verdade, aqui, né? Então, aqui, a altura é 4,33. Então, vamos calcular. Base... ... ... ... ... ... ... ... ... Isso tudo dividido pra 2. Isso é a área do triângulo, tá? A área total, nós vamos multiplicar essa área do triângulo por oito. Tipo, nós temos oito triângulos. Então... Vai, 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 pra mim, 4 vezes 4,83. E o resultado dividido pra 2. Percebido. Percebido. Vamos lá. Vamos lá. Oi? 19? 4 vezes 4,83. Ah, é dividido para 2. Isso aí, 9,66. É 4 de âmbito. Uma resposta. 9,66 vezes 8, porque são 8 de âmbito. Faz o carro, Chloe, para mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pizza. Se for pizza, eu vou também. Vamos lá. Aqui, ó, a Júlia já falou. 77,28 centímetros quadrados. Vamos lá. Vamos lá. aqui a gente pode dividir em um triângulo e um trapézio. Aí nós vamos calcular a área do triângulo. É a base vezes a altura, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Esse pedacinho aqui é o que falta para 9,5 chegar em 15,4. Esse pedacinho aqui é igual a 5,9. O que houve, Vitória? Era para você estar sentada na frente, né? Tomara que ela te veja. Tomara. O triângulo é a área do trapézio. Vou botar assim, ó. A área do trapézio, tá? Só mais duas bases vezes a altura e divide por 2. Aqui, para a gente saber a área total, temos que calcular a área de cada figura. Vou botar a área do tri e a área do trapézio, tá? Só mais duas bases. Vezes a altura aqui do trapézio é 9,5 e no final divide por 2. Cinco minutinhos aí para fazer essa conta. Simpão? Nunca. O que você é le contradiz? O que você é? Vamos lá. Obrigada. Bora, gente, fazendo aí a atividade. Nossa. Não. A área do triângulo, não. Faz aí de novo. Multiplica as bases e divide por dois. Vitória, que dá um. 47,79. Ficou. 47,79. Agora, a área do trapézio. Eu quero que o pessoal de casa me fale, tá? Alguém que está em casa, fazer o cálculo e me dizer. Vai somar as bases. Lembrando que o 10 ali é um número inteiro. Vezes a altura e dividido por dois. O meu deu 27,65. Você dividiu por dois? Faz de novo. Ó, 16,2 mais 10. 17,2. Peraí, deixa eu ver de novo. 26,2, né? Vezes 9,5. Faz aí de novo. 26,2 vezes 9,5. E o resultado... 124,45. Isso aí. Dividindo para dois, vai ficar 124,45. Aí, a resposta, né? Temos que somar. 47,79 mais 124,45. 172,24. 172,24. O Renan já falou. Aí, a gente coloca centímetros quadrados. Peraí, deixa eu botar isso pra cá. Peraí, deixa eu botar isso pra cá. E aqui, a letra B. Dois minutinhos pra copiar pra gente ir pra 167. 169. 169. A letra B. 1915. 202,24. 191,215. 202,24. 203,24. 211. 241,23. 20ров,24. 204,24. 211,24. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Oi? Domingo 8. Todas as peças do tangrã representadas ao lado foram obtidas de um quadrado, né? Entre as peças do tangrã, três têm a mesma área. Quais são essas peças? Calcule a medida de cada área delas. Qual dessas peças aí tem a mesma área? Olha só, vamos fazer... Só montar, né? Porque não temos números. Então, a área da figura 1 é base vezes altura dividido para 2, né? Vai ficar L ao quadrado, 9 sobre 2, dividido para 2. Aí vai ficar L ao quadrado elevado a 4, a primeira. A segunda. Vamos só montar. A segunda, a mesma coisa. Base vezes altura. L ao quadrado sobre 4. A terceira. A base é L sobre 2, vezes altura. que é L sobre 4. Vai ficar L ao quadrado sobre 8. Aqui é só uma demonstração, tá? sobre 8. A quarta figura... Sobre 8. Quarta figura... Quarta figura vai ficar L sobre 2, que é a base, vezes altura, que é L sobre 4. Isso tudo dividido para 2, porque é um triângulo, né? Então, aqui vamos ver L ao quadrado sobre 16. Quinta figura... Base vezes altura dividido por 2. L sobre 2, vezes L sobre 2, dividido para 2. Ficaria L elevado a 8. Aqui embaixo, a sexta. Sexta figura ali, nós temos um losango, né? L sobre 2, vezes L sobre 2. Sobre 2 de novo. L ao quadrado sobre 8. E a sétima... Nós temos ali a base L sobre 2, vezes altura, que é o L sobre 4. Divide por 2 também, porque é triângulo. Vai ficar L ao quadrado sobre 16. Então, quais têm a mesma área? Você pode pintar ou colocar da mesma cor, tá? O mesmo símbolo. Ó, a área 1 é igual à área 2. Vamos botar aqui em cima, né? Vou botar da outra cor e esporte. Resposta. A 1 e a 2 têm a mesma área. Nós temos ali... Aqui está o quadrado, tá? 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 Nós temos a 3, 5 e 6 com a mesma área. E temos também a 4 e a 6, 7 com a mesma área. Copia aí para mim, por favor. Na verdade, a gente quer saber as 3 que têm a mesma, né? As 3 é só 3, 5 e 6 e 7. 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. Aquele que é só as 3. Na letra B, calcule a área de cada peça, considerando que o lado é igual a 20. Então, eu vou pegar essas fórmulas que eu coloquei na letra A. E aonde tem L, eu coloco 20. A 1 e a 2 são iguais. 1 é igual a 2. É igual a 20 ao quadrado dividido por 4. Eu vou montar e vocês resolvem, tá? Aí, a 3, 5 e 6 também tem a mesma medida. É o 20 ao quadrado dividido por 8. E nós temos ali a 6, a 7 e a 4. Igual a 20 ao quadrado sobre 16. Vamos lá. 3 minutinhos aí para fazer o cálculo na letra B. Agora, Renan, fazendo o cálculo aí. Vou fazer a chamada enquanto vocês fazem a letra B. Ana Bárbara, Clara. Presente. Aqui. Arthur, Breno. Daniel. Daniel, tá aí? Aqui. Diana, Ellen. Gabriel Cabral. Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro. Gabriel Brandão. Júlia. João Gabriel. Aqui. João Pedro. José, Júlia. Júlia Paixão. Kémine, Pedro. Rafael, Rafaela. Presente. Rebeca. Presente. Renan. Renan. Stephanie. Presente. Thiago. Vitória, Yasmin e Igor. Thiago, tá aí? Só verificar aqui. Aqui. Daniel, tá aí? Gabriel Brangão, Gabriel Cabral. Não, tio. Eu tô aqui, sim. Tem? É, Gabriel Brangão. Ah, eu sei. Então, só Gabriel Ribeiro que não tá, né? O Thiago também não está aí. Vamos lá. Aqui vai ficar 400 dividido para 4, dá quanto? Quanto, Renan? 100. Aí coloca, centímetros quadrados. Aqui, 400 dividido para 8. 50. 400 dividido para 16. Eu acho que é 3. 25. Vamos lá. Vamos lá. Dois minutinhos para copiar, hein? 27. E você? É, oacial. A gente tá aqui? Nossa. E você? É, a gente tá aqui. Obrigado. 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 Podemos... ... ... ... ... ... ... Calcule a medida da área do hexágono em verde. Olha só. Todos os triângulos possuem a mesma medida, né? Então, nós temos nossa base, que é esse pedacinho aqui. Eu tenho quatro triângulos na base. Então, a minha base... ...doze dividido para três, para quatro, três. E a minha altura... ... Na minha altura eu tenho um, dois, três triângulos. Né? Eu não tenho três triângulos aqui? Só que dentro dessa partezinha aqui eu tenho apenas dois. Então, cinco dividido para dois, dois e meio. Então, vamos lá. Vou calcular. Quantos triângulos nós temos ali? Oito, né? Só que quatro fica do lado de fora ali, ó. Um, dois, na verdade, né? Dois do lado de fora. Dois do lado de fora. Então, eu tenho seis triângulos no hexágono. Aí nós vamos fazer base vezes a altura. E o resultado nós vamos dividir por dois. Um, dois, dois. Um, dois... Vamos lá. Bora, vamos lá, fazendo o cálculo primeiro, a área do triângulo básico, as alturas divididas para 2. No final, nós vamos multiplicar por 6, tá? Primeiro, você vai fazer isso daqui. Oi? 7,5? Então, aí tem que dividir por 2. Vai fazer 6 vezes... Aí, 3 vezes 2,5? 3 vezes 2,5. 7,5 dividido para 2, 3,75. Agora, o pessoal de casa vai fazer essa multiplicação aí. Bora, gente. Pessoal de casa, quem já souber... 22,5? Quanto? 22,5. 22,5 centímetros quadrados. Certinho. Dois minutinhos aí para copiar. Já. Quem já copiou, pode ir para o intervalo. Aqui na sala tem que aguardar mais 2 minutinhos para descer. Peraí. Vamos lá, vou finalizar. Beijinhos até daqui a pouco. João, o que você quer? O que você quer? Tá, deixa eu só encerrar aqui. Beijinhos. 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 Beijinhos.